Era um movimento de sabotagem contra o Brasil, com setores desorientados da política, de tudo quanto é tendência, e o país mergulha num certo processo de desorientação. A agenda do desenvolvimento, a agenda do crescimento da economia, ela perde um pouco o sentido em função de outras agendas, a agenda identitária, a agenda da guerra cultural, a agenda da fragmentação. O país passa a ser fragmentado, o sentido da unidade em torno do projeto nacional, passa a perder espaço para a agenda que substitui a ideologia pela biologia, pelos caracteres dos indivíduos e não pelos interesses coletivos. E o que é que eu proponho como o quinto movimento? A retomada do processo de construção nacional.